O resultado de um teste coletivo, seja qual categoria a cor, pode ser sempre ilusório. Muitas vezes as equipes conseguem se comparar diretamente com outras. Não foi esse o caso da equipe Chaguz, pela qual corre o brasileiro Guilherme Samaio. Nesse fim de semana, ele esteve em Barcelona junto com todas as outras equipes da categoria. No entanto, as comparações não foram possíveis. Guilherme Samaio está aqui conosco e vai nos explicar em detalhes o porquê disso. Bem-vindo, Samaio. Fala, Lito. Muito obrigado por me receber novamente. É um prazer estar aqui de novo. E é, voltando de três dias bastante intensos aí de Barcelona. Samaio, olhando a folha de tempos, é inconclusivo se seu teste foi satisfatório, foi positivo ou não. Algumas vezes você esteve atrás da 12ª colocação. No último dia, você e seu companheiro ficaram nas duas últimas posições. Mas, de repente, vocês apareceram lá em primeiro e segundo. Onde é que está a verdade dessa folha de tempos, se há verdade em testes coletivos? Principalmente em uma categoria como a Fórmula 2, os diferentes composos de pneu. A idade, a filmetragem do pneu faz uma diferença muito grande, principalmente em Barcelona. Então, realmente, é um teste que é difícil comparar diretamente com os outros. Mas você saiu satisfeito do teste? A equipe acha que houve ganhos? Qual é o balanço geral que você faz nesses três dias? É, a gente realmente não foi para Barcelona, né? A gente não usou esses testes para realmente mostrar a nossa velocidade pura. A gente não se preocupou muito com a tabela de tempo geral. Até porque não vale nada. E teste é para testar várias coisas. Então, a gente usou esses três dias para realmente testar diferentes coisas, em diferentes condições, temperaturas. com diferentes idades de pneu, fazendo performance, fazendo extintos de corrida, com diferentes compostos e diferentes quilometragens de pneu, para a gente aprender a mudança de balanço do carro. Enfim, a gente usou alguns... A gente tinha um pouco de foco para consertar, vamos dizer, alguns problemas e dificuldades que a gente teve no Bahrein, né? Com a diferença de temperatura de uma corrida para a outra. A gente claramente viu um desafio bastante grande ali para adaptar o balanço do carro, o setup do carro. E a gente usou esses três dias, né? Que começava muito frio e acabava esquentando bastante. Então, a gente tinha um foco aí de entender e aprender, né? Com a mudança da pista, as reações do carro e dos pneus. Então, a gente realmente não nos preocupou muito em colocar a melhor volta na melhor hora da pista, né? Que, no caso, seria de manhã. Mas a gente se preocupou mais em construir a nossa sabedoria dentro da equipe para estar mais preparado para as etapas futuras. E foi satisfatório? Você saiu com a sensação de ter evoluído? Olha, saí, saí sim. A gente acabou, né, com isso, não tendo um parâmetro muito direto com as outras equipes. A gente estava sempre fora de... Como a gente fala lá, fora de sincronismo com as outras equipes. Que é a gente fazendo um programa diferente do que os outros fazem. Por isso, muitas vezes a gente estava ou lá embaixo na tabela de tempos ou lá em cima. Porque a mudança de estratégia era outra, era bem diferente. Mas, assim, ao todo, eu acho que a gente deu um passo para frente, sim. Em simulações de corrida, eu achei que a gente estava realmente forte. Então, assim, isso foi bastante motivador e bastante... É, bastante satisfatório, né? Porque tinha vez que a gente vinha nosso tempo lá embaixo. Não é o ideal, não é o que a gente gosta de ver. Mas, no fim, a gente tinha que manter a cabeça fria. Focado no nosso plano. Que foi discutido antes. E, tranquilo, realmente não dá para saber muito bem onde é que a gente estaria em questão de performance. Mas a gente tem os nossos parâmetros, a gente tem os nossos números. A gente sabe que a gente deu um passo para frente. E eu acho que isso que é o que importa no momento para a gente. A gente não corre em Barcelona esse ano. Então, realmente, a gente só usou como três dias de aprendizado. E, analisando agora, você disse que o carro estava muito forte em termos de ritmo de corrida. E em prova de classificação? Em ritmo de corrida, realmente, foi uma coisa que me surpreendeu. Vou te falar que eu fiquei bastante motivado. Que também foi uma coisa que dava para comparar um pouco mais diretamente com as outras equipes. Porque, na parte de performance, é ou no começo do dia ou no final do dia. No caso, em Barcelona, era sempre no começo do dia. Porque os testes da tarde ainda, enfim, não estavam da melhor forma no período da tarde para fazer o melhor tempo do dia. Que a gente não fazia na manhã. Então, assim, deu para comparar bastante os ritmos de corrida com outras equipes. Eu acho que foi algo muito bom. E a parte de performance, para falar bem a verdade, a gente fez o nosso tempo em outro momento do dia, comparado aos outros competidores. Mas, mesmo assim, se a gente colocar na balança a mudança de performance da pista, temperatura ambiente, que muda o downforce bastante, no caso, a gente conseguiu chegar em uma conclusão que a nossa performance também foi muito boa. A gente não sabe de verdade porque a gente realmente não fez junto com os outros. Mas, eu saí bastante satisfeito, sim, com o trabalho da equipe ao todo. E os engenheiros? Também consideram que houve esse ganho? Eles estão satisfeitos? Estão satisfeitos, sim. Acho que a gente deu um passo para frente. A gente testou muita coisa. E, assim, mesmo não fazendo os melhores tempos no geral, o que importou foi mesmo o nosso trabalho, o nosso foco no nosso plano de teste. Eles tinham os parâmetros deles para comparar com os nossos números. E, é, Barcelona é uma pista de high downforce. Tem muitas curvas de alta velocidade que usa muita aerodinâmica. E, quando a temperatura está mais fria, o ar está mais denso, tem mais downforce. Então, a gente consegue usar melhor o carro em curvas de alta. E, tendo fresco, o motor fala mais. Então, assim, como você disse, muda bastante a performance do motor, do carro em aerodinâmica, em curvas em geral. Está bem explicado aí, os melhores momentos da pista foram na tarde da manhã. Mas, mesmo assim, acho que a gente manteve o foco no nosso plano e aprendeu bastante. Agora, você vai para uma pista, vai ser 20 de maio, se não me engano. Você vai para uma pista que não tem nada a ver, nem com Barcelona, nem com qualquer outra pista. Mônaco, pista de rua, baixíssimas velocidades, a pressão aerodinâmica pouco eficiente. Qual é a sua expectativa? Vocês conseguem tirar alguma coisa de Barcelona para lá? Com certeza. A gente até acabou fazendo um ajuste, vamos dizer, entre Barcelona e Mona. A gente não estava muito preocupado com 100% da performance em Barcelona, já porque a gente não corre lá. Então, a gente estava preparando bastante para a Mônaco, testando bastante coisa. Com certeza, outras equipes também estavam. Eu acho que não faria sentido nenhum focar em 100% desenvolver velocidade em Barcelona e esquecer da etapa de Mônaco. Então, realmente, são duas pistas completamente diferentes, o estilo de guiada. Eu acho que Mônaco vai ser uma etapa muito desafiadora, principalmente para os novatos. Eu digo novatos nessa pista, que no caso que eu acho que a grande maioria do grid nunca correu lá. O carro tem que estar pronto muito rápido para dar um pouco mais de tempo para os pilotos aprenderem a guiar em Mônaco. E qual vai ser a sua preparação para essa corrida? Treinar muito a cabeça. Lá é um lugar que, como todos sabem, não tem muita margem para erro. E é uma pista que você precisa ter muita confiança em você mesmo, no carro, para tirar uma volta rápida. Então, eu acho que vem muito da parte mental. Eu acho que fazer o máximo de simulador possível para aprender o máximo de cada curva. E como é um circuito de rua, com certeza, de ano para ano, muda um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Nunca é igual. O gripe do asfalto, a gente não vai saber como é que vai ser. Normalmente é muito baixo. Principalmente que a gente não teve corrida no ano anterior. Acho que vai ser mais ainda. Não sei também porque vai mudar o asfalto. Então, são várias incógnitas que a gente vai ter que adaptar no momento. E, bom, fisicamente, mentalmente, também muita técnica ali no simulador para chegar o mais perto, o mais próximo da realidade possível. Guilherme, muito obrigado pela sua participação. Espero que dê tudo muito certo em Mônaco. E a gente volta a conversar depois dessa corrida. Valeu, Lito. Muito obrigado. Vamos preparar o máximo possível para tomar o menos tempo para adaptar nessa pista lendária. E, se Deus quiser trazer os primeiros pontinhos para casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.